E há muitas horas viajava E sabeis quem era ele, irmão das almas E sabeis como ele chamava E sabeis como ele, irmão das almas E sabeis como ele chamava A gente vai se retirando Nossas mãos, nossos olhos, mentes Nossos corpos E... Vazio de cor Algo Cotidiano De si Vazio de si E mesmo vazio É preenchido Ou melhor, vai se preenchendo De um louco Personagem de novo Tão uma conta nesse ato E o ator não mais é ele Sua vida se renova Realiza ele Não precisa O teatro transforma Distrai Enquistece Acalma e excita Prende E libera E o ator não mais é ele Prenda na roda Vem pra ciranda Que vamos festejar Traz o teu canto E tua sede Vamos nos saciar Prenda na roda Vem pra ciranda 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 Aplausos 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 E vamos festejar Traz o teu canto E tua sede Vamos nos saciar Entra na roda Vem pra se andar E vamos festejar Traz o teu canto E tua sede Vamos nos saciar Aplausos